Boa tarde, perdidinhos! Um beijadinho, vamos almoçar? E assiste até o final esse vlog, porque no final dele a gente vai mostrar a casa que a gente vai morar. Isso aí. E bora lá para a primeira casa, falamos com a moça ela vai lá abrir, tá parecendo que vai chover ela tava achando que nós ia dar o corp nela. Tem gente que diz que vai ver a casa e não aparece. Gente, é horrível isso. Se você falar que vai ver um negócio, avisa a pessoa que não vai ou vai, né? Gente, é... ela é um pouco longe do centro, mas a gente sempre gosta de casa em local mais calmo do que perto de centro. Porque vocês podem ver, a gente não vai sair muito e agora vai ser menos ainda de sair, porque antes a gente ainda fazia publicidade para algumas empresas de onde a gente morava. E aqui a gente não tem contrato nenhum de publicidade. Então bora lá com nós ver essa casa. Tchau. 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 primeiro barraco aí, vamos precisar apenas do engenheiro, porque a casa já tem, já tem a casinha, tem uma sombra aqui, tem essa fruta aqui que eu não sei qual que é, se alguém souber aí já deixa nos comentários, que eu não faço ideia de que fruta é essa, dá bem no pé da árvore ó, que de ar de fruta é essa? Será que isso é um figo? Rapaz, que fruta é essa hein? Cheiro de que? Hum, feroza? Não, isso não é de comida não, mas tá aí, gostamos da sombra, gostamos da casinha, tá precisando daquela boa e velha reforma, mas vamos ver. Mais um dia na vida das pessoas que caçam casas, tem um amigo do Mar que falou que tem uma casa para alocar. Vamos lá minha gente, a primeira casinha que vocês viram, ela era 800 reais, ela é um pouco fora né, manda a cidade, mas esse nem teria tanto problema para gente, a gente só achou um custo um pouco alto, porque precisa de bastante reforminhas lá. Tem a questão do muro, que a gente achou um pouco inseguro. É, porque a gente tem bastante ferramentas, e aí tem algumas, alguns projetinhos que a gente pretende fazer, né, que a gente quer muito fazer esse ano, que é algumas feiras em São Paulo, que a gente gostaria bastante de participar. Então aí, a gente fica com medo dessas questões também. A segunda casa, que é a do amigo do Mar, ela apareceu bastante segura, o espaço é bem bom ali, né, e assim, é amigo, né, aí a gente perguntou se podia reformar, se podia fazer algumas coisas, falou que beleza, podia... Tá tudo liberado. Tá tudo liberado. Aí estamos aqui nós, indecisos, sobre isso, se nós fechamos com o amigo do Mar, se nós olhamos mais alguma coisa. A gente olhou uma perto ali também, mas... É, é, não mostramos para vocês, mas a gente não gostou muito... A gente só passou na porta, só deu uma olhada e já passou correndo. Porque tava... É bem pequenininha, assim, a entrada. E aqui, até agora, dessas que a gente viu, nenhuma não tem vaga para carro, nada coberto. Nada coberto para carro. Você vai ter que chegar e já fazer alguma coisa. Essa do meu amigo lá, de repente, seria uma até legal que daria para fazer e... Não sei. Vamos escutar. E aí tem um sobradinho que eu tava muito querendo ver, a pessoa me respondeu agora. Então, não sei se nós vamos lá olhar ou se nós vamos decidir já com essa. E tem outras pessoas que também mandou algumas casinhas para a gente que eu tô tentando agendar para ir olhar, né? Porque só consegue ir olhando. O que nós vamos fazer agora, Mar? Levar o povo para conhecer a casa que nós escolhemos, né? Oi, nem vem com reclamação, não, porque talvez você não vai gostar da casa. Mas bora lá. Mas agora vai ter os montes. Ó a Cidinha. A Cidinha tá supervisionando o serviço. Tá ali, um olhocalto lá. Ó, vou mostrar para vocês. A Nia, ele falou que tem couve, mandioca. Eles têm ali um... Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver. Tem até um abacaxizinho ali, ó. Tá vendo, ó? Olha lá. Aí tem chuchu ali. O resto eu não sei o que tem. Gente, quem conhecer aí, já aproveita e fala aí, ó. Se conhece alguma coisa. Ele falou que quer plantar mais coisas aqui, mas não tem tanto tempo, né? Olha que linda essa. Ele tá limpando aqui, ó. Aí tem a frente aqui. A gente pensou em dar uma melhorada nessa lavanderia, porque a gente fica com medo de colocar a máquina de lavar e molhar ali, ó. Tá vendo? Porque é bem pequenininho. E bora lá fazer o tour pela casinha nova. Eu estava esperando. Começa aí pela cozinha. Ó. Que já vem com pia. Eu gostei muito dessa torneira aqui, ó. Que já vai ficar aí também, ó. Ela tem aquela função de cuidar. Você pode até tomar um banho aqui, se tiver faltando água. Olha lá. O café não é nosso não. É do dono, que ele veio limpar a casa. Que veio o carpinho. Se quiser assim, hoje eu ver isso. E a gente também ganhou o quê? Uma geladeira. Já vai fazer uso dela aí. Tem que tomar uns robôs aí. Pegar o HMU pra pintar. É mesmo, ó. Deixar a zera. Tem uma raivinha na parede. De leve. Aqui tem uma tomada de 20 ampers. Tem. Dá pra pôr um micro-ondas. É, que a gente ainda não tem também não. Também não. Aí esta é a nossa futura sala. Espaço a gente tem. Tem aquele famoso sofá meia pra cá. A gente bota ele aqui, né? Nossa, é mesmo, hein? Aí a televisão não bota um. Boa pergunta. Já deixa aí engraçadinho. Coloca ali assim. É, porque aqui é um buraco, ó. Não dá pra colocar aqui, tá, gente? Tem que colocar um cantinho aqui, ó. É. Porque tem um cantinho aqui, ó. Engraçado. Agora ficou bugado. Vai. Eu vou pro próximo. Vocês já vão olhando e vão dando opinião. Esse aqui, teoricamente, vai ser o quê, Mar? Meu quarto. O cavalo. Eu vou filmar o contrário, porque a luminosidade tá bem aqui, gente, ó. Ó, tá uma parede cinza aqui, mas vocês sabem, né? Que cor que a gente teria que pintar isso daqui, né? Lá vem. Lá vem o gorpe. Nesse pedacinho aqui eu pretendo mandar. Eu vou filmar de fora só pra vocês verem. É um espacinho bem bom, ó. Vai ser o escritório do mal. Dá pra fazer pra cá. Bom, fecha a janelinha aí, só a cortininha aí, só pra o pessoal ver, porque o sol tá vindo aí, ó. Tem uma cortina ainda de brinde. Olha aí, ó. Já veio toda a cortina, hein? Agora vamos pro próximo. Aqui a gente tem um banheiro, que ele precisa desocupar, porque ele vinha aqui de vez em quando, né? Então, ele vai tirar as coisas dele dali. Porque ele mora com a mãe dele, né? Então, de vez em quando ele vinha aqui, ó. O banheirinho tá bem bom. Nem vai dar pra dar golpe no banheiro, não, ó. O banheiro tá bem só o golpe. Se tiver lá embaixo, que ali embaixo tem uma mantinha, talvez esteja vazando um pouquinho. Tá bem lá, ó. Eu vi um detalhe lá no chuveiro também. Que eu acho que a conexão do chuveiro, o capo da pequena ali, ó, e abriu lá, ó. Olha lá, o magacho, ó. É. Pequenos golpes. Aqui a gente tem o nosso, deixa eu entrar primeiro e falar o que que é. Isso aqui, olha aqui, ele vai tirar, tá, gente? E esse é o nosso o que lá? Nosso quarto do golpe. Tem uma, aqui tinha, tava faltando uma calha, então tem uma certa umidade ali, mas diz que não vaza mais, então. Eu acho que a umidade mesmo não ficou, tá só valorado. Só valorado. Então, a gente vai... Tá bem sequinho, não é a unidade mesmo. E é azul esse quarto, né? Só não é Del Rey, né? Mas é azul. Mas eu quero pintar, né? Depois você vai lá pra aquele quarto lá e fica lá o seu quarto e eu faço o meu escritório aqui. Olha aí. Gente, olha o tamanho que ele quer fazer o escritório e olha o tamanho daquele outro quarto. Não cabe nem a cama e a guarda-roupa. Então deixa pra cama e guarda-roupa aqui. E no próximo vídeo a gente vai aparecer, certo? Mudando, né amor? Veremos. A gente só tá esperando ele tá limpando algumas coisas, vai retirar essas coisas que estão aqui nessa casa pra gente poder mudar. Demorou, mas teremos a casinha. Teremos. Fica aí atento. Que aí a gente não tem dia pra ter vídeo mais porque como tá essa bagunça, né? Que vocês tão vendo aí. A gente vai soltando conforme a gente for fazendo. É igual peito. Vai soltando conforme for da vontade. Já compartilha com os amigos e... Com os inimigos. E não esquece de deixar seu comentarinho e sua curtidinha. Isso aí. E não esquece de deixar seu comentarinho. Tchau.